Música Fala galera, nós somos o grupo Taramente Ó, estamos aqui pra dizer que foi incrível esse show Diretamente aqui do MagSpace Santa Luzia Incrível a galera cantando todas as músicas A gente tá muito emocionado, muito feliz Esperando a próxima, tamo junto galera Obrigado aí pelo carinho Música Música Pode ser, que o teu amor me ajude a te esquecer Pedir de mim toda essa dor Ainda tem os filhos desse amor Só acabei, esse arco me te enviiei Dessa vez ainda penso em nós Perdoe as vezes que paguei a morte Dá pra gente, vamos carinho, vamos lá Música 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 Música